Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! Olá! Tudo bem com vocês, amores? Sim? Não? Como é que vocês estão? Olá, gente! Oi, Clarice! Bom dia, bom dia! Oi, Ana Júlia! Bom dia, meu amor! Bom dia, profe! Tudo bem com você, linda? Sim! Que bom, meu amor! Você tá linda, viu? Seu cabeló aí! Se eu não me engano, gente, acho que vocês se lembram que hoje é dia das árvores, né? Hoje? Sei! Ontem, né? Dia 21! Ah, ontem! Ah, ontem! Pois é! Eu sei, viu? Oi, professora Mariane! Bom dia, Wesley! Bom dia, meu amor! Eu vi um menino que... Eu vi uma pessoa que tava com a imagem da câmera... Era o Fábio José, que tava com os negócios de naruto! É, ele ainda tá! Oi, professora Mariane! Oi, professora Mariane! Na aula de hoje tô eu, a senhora Mariane, Clarice, Ana Gisele, Jardim, Fábio José, Jardim com câmera ligada. Aí eu que tô com a câmera ligada é Fábio, Gisele, Renato, Mariana, Ariel, Ana, Larissa, Maria Clara, Natália, Júlia, João, Júlia, Mariana... E assim podiam até chegar em... em Jardim. Oi, gente! Bom dia, pessoal! Aqui tá só esperando um pouquinho, tá? Tipo assim, um minutinho ou dois, pra o pessoal ir chegando, pra gente de fato começar a nossa aula, tá certo? Ok? Bom dia, professora! Bom dia, Giovana! Hello! Eu conheço que pegou a costadeira. Me conheço, Giovana, a quarta de tudo. Oi, Jardim! Bom dia, linda! E a gente, gata das gatas! Agora aí é gata, viu? Pessoal que tá com a câmera ligada. Por favor! Ai, Deus do céu! Por favor! Por favor! Peraí, o Wesley, peraí! Se a gente da frequência estiver anotando os nomes, por favor, liga a câmera. E liga depois, tá bom? Obrigada, Wesley! Peraí, gente, ó! Fia Maria silenciou os dados pra ter que poder passar um recado pra vocês, tá? Já já eu dei de novo, ok? Gente, vamos voltar aí a ter os nossos líderes de inglês, tá certo? Toda semana. Então, aquelas pessoas que gostam de participar, que mandam uma fofinha da lixa pra tia, por favor, começou tudo novamente, tá bom? Quem foi, quem já foi, não importa mais. Vai começar tudo novamente, certo? Gente, lembrando que quanto mais vocês ajudam a tia, Mari, vocês ganham um ponto, tá, gente? Na contínua aí. Você é o líder de inglês, tá bom? Ou você já sabia como era no presencial, tá bom? Então, do quinto ano A. Gente, eu vou querer um líder. Deixa eu escolher logo. Esses líderes pra gente fazer aí, tá, gente? A nossa acolhida, tá bom? Então, quem mais vai colocar? Aqui, ó. Quinto A. Quem é do quinto ano A, gente, que quer ser meu líder hoje, por favor, levanta a sua mão no Zoom ou liga a câmera, não sei. Tem muita gente que fala de ligado, gente. Lembrando aí que sua participação é muito importante. Oi, Ariel. Bom dia, Ariel. Tá bom? Então, ó, quinto ano A, gente. Fala no bate-papo também, certo? Posso falar. Larissa, olha, Larissa Pereira. Larissa, meu amor. Você quer ser minha líder? Oi, Simão. Eu quero ser minha líder. Eba, obrigada. Você é quinto ano A, né? É. Ótimo, meu amor. Muito obrigada. E o dia mais vai colocar aqui os seus nomes. Eu não esqueci de dar os seus pontos, tá bom? Tá. Obrigada, princesa. Anjo. Quinto ano B. Quem é do quinto ano B de bola? E hoje quer garantir aí um pouquinho de vocês, né? Me ajudando na chamada. Por favor, levanta a sua mão. Fique à vontade, tá, gente? Por favor, levanta a mão de um vídeo. Ou bate-papo. Já tenho aqui. Já tenho do quinto C, que é Matheus. Matheus não falou aqui comigo no bate-papo. Muito obrigada. Quem é do quinto B de bola, gente? Quero ser meu líder hoje. Garantir aí. Ajudar aqui, tá bom? Elayne é do B. Pronto. A Matheus do C. Elayne do B. Tá bom? Foco só uma pessoa do B. Gabriel Rodrigues do quinto A. Obrigada, meu amor. Mas você já foi do quinto A, tá? O Wesley. Oi, Wesley. Você quer ser meu líder do quinto B, Wesley? Sim? Sim. Epa! Obrigada, Wesley. Você é nova B, tá bom? Então já vou colocar o seu nome aqui, pra você não esquecer os seus pontos, tá bom? Ó, Wesley. Sétimo. Quinto C. Gente, aqui ó, do quinto C. Deixa eu ver quem foi que eu tinha falado comigo antes, tá bom, gente? Matheus. Cadê Matheus aqui, ó? Oi, Matheus. Oi, professora. Você quer ser meu líder, meu amor? Quer ser meu líder hoje? Eba! Seu nome é Matheus, você quer ir, meu amor? Matheus Marques. Ótimo. Deixa eu colocar aqui. Matheus Marques. E do quinto B, Elayne tinha pedido, gente, aqui no bate-papo. A festa era aqui e já falava, meu amor, bem no começo, tá bom? Então cadê a Elayne pra falar aqui com ela? Deixa eu colocar ela aqui. Aqui. Oi, Elayne. Ah, meu Deus. Fugiu. Um rapido. Oi, Elayne. Bom dia, meu amor. Bom dia, Wesley. Bom dia. Pode ser você, meu amor. A minha líder do quinto B, Wesley. Sim. Eba! Muito obrigada, Elayne. Você ajuda muito a ti. Você não tem noção. Todos os vídeos ajudam muito a ti. Você fica muito feliz, tá bom? Muito obrigada. Gente, então, ó. Já estamos certos aqui que eu tenho quatro líderes hoje, ó. Larissa Pereira, Wesley, Matheus Marques e Elayne Cristina, tá bom? Então, líderes, por favor, não esqueçam, gente, de mandar a fotinha da lixa da sua turma. Quem tá aqui online no Zoom, coloca o nome na listinha. Não precisa ir na ordem, na cabeça, não. A gente vai colocando e manda a fotinha pra ti, tá bom, gente? Por favor, não esqueçam. Por favor, ok? Agradeço bastante. Já, fica assim. Muito mesmo. Tá bom, gente? Olha só. Vamos começar a nossa aula, certo? Mas antes, eu quero deixar uma dica aqui. Pra vocês que estão com a câmera desligada, gente, por favor, deixem o seu nome no seu login, o nome à turma, ou ligue a câmera um pouquinho para os líderes verem quem está aqui, pra que você não leve falta, gente. Porque se o líder de cada turma não consegue ver você, ou não identifica o seu nome direito, você leva falta. E é muito, muito ruim porque leva falta, tá bom? Então, por favor, façam esse post, ok? E liguem aí um pouquinho a câmera pra que eu ia olhar você, ver você, tá bom, gente? Ou coloca seu nome, tá bem pertinho aí, ok? Como Giovana fez, ó. Giovana ficou bem nossa. Giovana, porra, o nome é bem grandão, tá bom? E ligou a história, né? Obrigada, gatinha. Beijo pra você. Gente, nós estamos, certo? Vivendo aí, vivenciando um projeto, que é vivendo valores e virtudes, não é? Que vocês estão vendo aí com as professoras. E a Mara, a gente fez um aumento semana passada muito bacana. Não foi, gente? Nós apontamos aí virtudes que os colegas votuem, né? Nós elogiamos aí uma pessoa, que eu recebi dela bem bacana, certo? E, gente, dentro desse projeto, desse projeto sobre valores e virtudes, a Mara achou bacana também trazer aqui pra vocês quatro virtudes, certo? Pra que nós utilizamos elas em inglês, só que só letrando, por letra, cada letrinha que tem ela, pra gente praticar. Além da virtude, né, gente? E, que tá, né, nesse projeto aí que estamos ensinando. Praticar também em inglês, gente, esse vocabulário, tá bom? Então, as pessoas que eu vou escolher aqui vão só letrar em inglês, tá, meus amores? Cada letrinha aqui, que é mais pra poder ajudar, claro, gente. Lembrando que a participação de vocês em tudo, gente, aqui no Zoom, seja no Líder, seja respondendo uma pergunta da tia, tá bom? Interagindo comigo, tudo isso, gente, vale ouro. Tá, mim, tá certo? Que Marilha é valida, que Marilha fica aqui, por exemplo. Digamos que tia fez a brincadeira, Davi Calão participou, certo? Se Marilha coloca aqui, nossa, Davi Calão hoje arrasou nas aulas. Eu vou colocar aqui nota 10 da Calão, por exemplo, tá bom? Hoje, Calão, na correção, disse que acertou tudo. Calão, Davi Calão, perguntou bastante hoje. Então, gente, esses tipos de atitudes que vocês têm aqui no Zoom, é muito importante, viu? E avalia todos os mundos e que realmente observa quem mais se destaca, tá bom? Então, gente, pra deixar vocês aí bem... Como é que eu posso dizer? Preparados, né, pra esse nosso momento? Participem, gente, ok? Fala no bate-papo, que não vem com a mãozinha do Zoom, gente, que às vezes não aparece, mas fala lá no bate-papo, pede pra falar, participa, tá bom? Porque é muito importante. Já que a gente não tá junto, né, gente? Vamos fazer aí a nossa educação remota bacana, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu tenho aqui, ó, quatro nomes, que são quatro virtudes, tá? Em inglês. Olha só. Essa é a primeira virtude. Entra aqui. Segunda virtude. Joy. Terceira virtude. Love. Quarta virtude. Courage. Tá bom? Então, olha só. Gente, Essas quatro virtudes que nós estamos aqui, tá bom? Que nós temos aqui, são virtudes lindas, né, gente? Que nós possuímos, que as pessoas possuem. Então, se a Mari vai escolher aqui uma pessoa, para só letrar, letrinha por letrinha, da virtude, coragem em inglês, tá bom? Mas antes, gente, que a Mari quer saber de vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Faz assim. Estão me ouvindo bem? Obrigada, gente. Porque a Ana Clara disse que eu não estava me ouvindo bem. Tá bom? Ana Clara, meu amor, acho que é a sua internet, tá bom? Veja direitinho, sou o caso que é difícil. Você tem mais que estar na escola, tá bom? A escola daqui, a internet daqui é muito rápida, tá certo? Veja aí se você tem internet, qualquer coisa que fala que isso, tá bom, Ana Clara? Do 5B, tá? Vamos lá. Gente, eu peço, eu vou pedir aqui, para justamente o Wesley, tá? E para nós ouvir já levantado, não é, Wesley? A escola é prática, ó. Absurdo da coragem, tá bom? Vou deixar aqui na tela, para ele olhar. Oi, Wesley. Vamos lá. Vamos lá. C-O-R-A-G-I. Courage. Courage. Espera aí, não desliga o álbum, Wesley. Não desliga ainda, não desliga o álbum. Ó, já que você soletrou aqui, Courage, né, gente? Ele soletrou, ele soletou, ele falou, eu quero, Wesley, que você aponte aqui para mim, tá? Uma pessoa que você acha que é muito corajosa. O que é coragem para você, Wesley? O que é coragem para você? Coragem é, tipo, não ter medo de nada, de ser corajoso. Só que, para mim, eu tenho um pouquinho de acrofobia, medo de altura. Uma pessoa corajosa, eu acho, é a senhora. Quem? Eu acho que a virtude de vai para você. Para mim? Ai, meu Deus. Começou. O Wesley quer ver os cabos vermelhos, tá com essa bandeira aqui, ó. Eu sei, eu sei que ele quer ver os cabos vermelhos. Ah, meu amor, obrigado, Wesley. Na verdade, eu acho que coragem é muito difícil que todo mundo tem, né, meu amor? Coragem de acordar todos os dias, de batalhar, de buscar os nossos sonhos, né? Então, é uma coisa que todo mundo tem, né, Wesley? É, e a gente também é rico da graça de Deus. Isso, meu amor, muito bem, isso mesmo, Wesley. Isso aí. Então, gente, o Wesley aí, como sempre, arrasando em inglês, né? E esse menino, quando ele crescer, ele vai ser ou professor de inglês, ou ele vai falar vários biomas e vai viajar muito, né, Wesley? O Wesley vai ter uma vida muito linda, quando sabe. Daqui a pouco eu vou falar chineses. Sim. Quando eu falo assim, eu vou falar chineses, assim. Vai, com certeza. E eu tenho muita arido. Porque você é corajoso, meu amor, tá bom? Beijo, Lili. Obrigada. Pois é, gente. Olha que bacana. Agora, gente, eu quero aí outra pessoa, outro participante, que, ó, promissia a gente aqui, é empatia. Ó, que é empatia. Empatia. Clarice de lá. Tu vai participar, Clarice? Eba! Liga o salão, amor. Ó, vou deixar aqui na tela pra você olhar. Pode promissiar. Empatia. Que na verdade é empatia, né? Vou pegar o pano, a palavra cheia é realmente. Empatia. Empatia. Na verdade é empatia. Vamos lá. Vocês estão no salão, viu? Letra por letra. Ai. Ai, deixa eu ver. Vamos lá. Empatia. Quer dizer empatia. Alguém que eu acho que tem empatia, é isso? Também, mas você tem que pronunciar em inglês, tá bom? Letra por letra. Vamos lá. A. Ah, empatia. Tá certo? Não, mulher. Letra por letra. Letra por letrinha. A. E. A. Entendeu? Vamos lá. A. A. E. E. Errei. É. Qual o nome? M. M. P. B. A. T. E. E. Eis. Que não sei o nome. Algarve. Y. É. Eis. E. Não sei como é o ívrto, não. Esqueci. Y. Esqueci. Eis. Como é que. Y. É. Empatia. Ó. O que é isso que eu te lembro? Empatia, Clarice. É uma virtude, né? De uma pessoa que é. Como é que eu posso dizer? Que tem um olhar carinhoso. Uma pessoa que vê as coisas com amor. Então, uma pessoa com empatia. Uma pessoa que tem que procurar ver amor em tudo. Entendeu? Então, quer que você diga isso a nós. Uma pessoa que você acha que tem empatia. Não pode ser eu não, tá? Ah, vamos lá. Uma pessoa que tem empatia. Vamos lá. Clarice Concei. Não sei se ela tá na aula. Clarice Concei. Não, tá não. Eu acho. Tá não. Mas você acha que ela é Clarice Concei? Bacana, meu amor. Ok. Thank you. Very good. Essa aqui é a mais fácil, gente. É sério. Eu quero ver vocês participando, ó. Joy. Joy. Essa não está se você tá em empatia. Joy. Vamos lá. Quem vai ser essa pra mim aqui vai ser Davi. Isso. Davi, calma, meu amor. Pode ser você? Oi. Bom dia, professora. Bom dia, lindo. Tudo bom? Ó. Vamos começar com a tia aqui. Joy. Vamos lá. Eita. Deixa eu ligar seu som. Ó. Aqui seu som. Seu som já acabou. É Joy, né? Isso, meu amor. Joy. É pra só letrar letrinha por letrinha, né? Isso, meu amor. J. Não. Joy. Não, não, não. É inglês. J. 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 Eita. Ligue seu som de novo. É porque tá dando um erro, professora. Porque quando eu tô acendendo meu microfone, não dá pra escutar quando você fala. E é? Que nota. Tá me ouvindo agora? É, não dá pra escutar. Tá acontecendo isso no meu rumo. Ô, meu Deus. Tô entendendo, amor. Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom, vá. Tente fazer isso. Eu vou sair e vou entrar de novo pra melhorar. Tá bom, tá bom. Vai lá. Ai, Deus. Vamos lá. Ariel. Cadê Ariel? Aqui. Oi, Ariel. Oi, meu amor. Vamos participar com a tia? Pra você transcriar, gente. Aqui, ó. Joy comigo. Yeah. Let's go, let's go. Ó, Davi. Davi voltou. Vamos ver se vai funcionar agora. Oi, Davi. Tá me ouvindo? Agora tá bom. Agora melhorou. Ah, que bom, meu amor. Tá tão bom. Que ótimo. Ó, a sua palavrinha aqui. Tente transcriar, hein? Tá bom? Isso. Pra falar... É só letrar em inglês? É, letrinha com letrinha. J, O, L, I. Eu vou começar a só letrar. Pode falar. Tá bom. J, J, peraí que eu... J, J. Davi, J é J. J, O, J. J, J, E, J. I, J, J, J. J, 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 muito bem. J, J, meu amor, é alegria. Tá certo? Tá sem som. Tá sem som? Meu Deus. Sem som. Oi, gente, vocês estão ouvindo aqui, Mari? O Wesley está me ouvindo, o Clarice está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão, né? Que bom, gente. Davi está com um probleminha no som, mas tudo bem. Ele vai resolver esse problema, tá bom? E, por último, eu quero você, Ana Júlia. Ana Juju. Para não ser com a sexta palavra que eu sei que está promissional. Quero love. Para não ser com a sexta. L. L-O-E-A L-O-B-A Yes! Love, né, Ana Júlia? Uma pessoa que você acha que tem muito amor, quem é? Emily do quinto ano D Eloísa do quinto ano D Ah, que lindo! Eloísa do quinto ano D Emily Emily? Emily, tia. Ah, Emily. Desculpa. Emily do quinto D Ela está aqui no zoom com a gente? Não sei. Acho que está. Não sei. Ok. Gente, olha só. Vamos lá agora, tá? Tivemos aí esse momento, gente, de soletrar. Gente, é muito importante, tá? Quando vocês participam. Porque a Firmário, gente, fica avaliando principalmente a sua pronúncia, tá bom? Por isso que a gente sempre está praticando palavrinhas aqui. Porque o inglês vai muito da pronúncia, tá bom? Não é só teoria, fazer atividade, correção não, tá gente? Então, sempre que a Firmário pode. Firmário parece alguma coisa aí para a gente pronunciar, tá bom? Então, realmente é algo muito importante para o inglês, gente, pronunciar, tá? Que é a pronunciation, ok? Gente, vamos agora para o nosso material. Pegue seu livro de inglês, vamos lá. Tima vai compartilhar aqui a tela com vocês agora. Eu vou colocar aqui, gente, na sua telinha, tá bom? As páginas que nós vamos utilizar hoje, certo? Ok. Look here. Olha aqui na sua tela, gente. Coloque aí na página 107, por favor. Tá bom? Página 107. Olha aqui, gente, do começo para vocês. Gente, nós vamos realizar hoje, tá bom? As atividades, certo? Extras, tá? E de revisão, tá? Na sua bússola e tudo isso. Então, gente, na última página que nós paramos, eu estou, o que você vai te mostrar aqui, ó. Tá bem? Aqui. Olha para a tia. Nós paramos aqui na página 57, que foi essa, tá certo? E pode ver, gente, que na 57 é esse símbolo aqui, ó. Que é o símbolo das atividades extras. Então, ó, página 107 e 108 que nós vamos fazer agora. E também, ó, as duas reações que o Silmar vai explicar para você também, certo? Que fazem aí parte da nossa atividade de hoje, que foi colocado na dúvida, tá bom? Então, próxima semana, gente, vamos iniciar aí capítulo novo. Tá certo? Capítulo novo aí com vocês. Wesley, tá melhor meu som? Você tá me ouvindo melhor, Wesley? Yes? Ok. Obrigada. Ó, gente, na página 107, nós temos aqui na atividade 1. Complete and match to picture 1 or 2, tá bom? Então, aqui nessa atividade, deixa eu te chamar de acompanhado aqui pra vocês. Ó. Nessa atividade, gente, da página 107, vocês vão observar, gente, a imagem 1 e a 2. E vocês vão ver, gente, que tem esse quadrinho com palavras, ó. Nós temos a palavra do, make, place, read, switch, take off e watch. Que são ações, gente, que nós fazemos aí no dia a dia. Então, do é fazer. Make também, gente, pode ser fazer, tá bom? São dois verbos aí que podem ser utilizados para realizar uma atividade. Place, que é brincar. Read, que é ler. Switch, é barrer. Gente, então, no caso, barrer o chão, take off, é levar pra fora. E watch, é assistir. Então, gente, nessa parte de baixo, vocês vão enumerar aí nesses quadradinhos, colocando o número 1 ou 2, tá? Só 1 ou 2 mesmo, gente, de acordo com as ações realizadas. E completar com essas palavrinhas aí do quadro, tá bom? Todas as necessidades que tem aí. Então, essa atividade, gente, é uma atividade rápida. Que vocês vão realizar já já. Tá certo, então? Essa atividade aqui da página 107 é pra você observar as imagens, enumerar com 1 ou 2 em cada quadradinho e completar. Olha que bacana, tá bom? Vamos agora aqui, ó, gente, essa parte aqui, tá? Que é no seu livro. E você aqui, ó, nesses quadradinhos do começo, coloca 1 ou 2, depois coloca os verbos, tá? E na próxima página, na página 108, nós temos a atividade 2. Olha só. Então, aqui, gente, nós temos, tá? Ana Clara, meu amor, a página 108, tá bom? Nós temos aqui, gente, um textinho sobre Sally, tá? E embaixo dessas fotos que tem aí, gente, nós temos espaços em branco, que você vai completar. E o chanete são esses ativerdos aí de frequência que estão no quadro do B. Always, never, sometimes, usually, tá bom? De acordo com o texto. Então, você precisa ler o texto, tá, meu amor? Pra você se acertar. Então, olha só. O que eu vou ler aqui rapidinho pra você, tá? Deixa eu ver então. Hi, I'm Sally. My weekends are fine, I think. I usually, ó, ele já apareceu primeiro a live. Atenção, tá? I usually help my mom by doing the dishes and I always clean my room. I sometimes wash the car, but my brother is responsible for that. After my course, I sometimes play video games with my brother, and then I usually search the mess. I sometimes go to the movies too, but I always hang out with my friends. That's my favorite part of the weekend. Ó, que bacana, gente. Olha o que ela falou. O seu marido vai ajudar vocês a estar vivendo, tá? E só o seu marido vai adicionar aqui um aluno. Pronto, ó. Olá, eu sou a Sally. Meus sinais de semana são legais, eu acho. Eu geralmente ajudo minha mãe lavando a louça e eu sempre limpo meu quarto. Eu, às vezes, lavo o carro, mas meu irmão é responsável por essa tarefa. Depois das minhas tarefas, eu, às vezes, jogo videogame com meu irmão e, em seguida, eu vou navegar na internet. Eu, às vezes, vou ao cinema também, mas eu sempre fico com meus amigos. E essa é a parte preferida do meu final de semana, tá bom, gente? Então, ó, de acordo com a imagem que tem aí em cada foto, tá bom, gente? Ó, foto número 1, 2, 3, 4, 5. E já tem uma completada. Ou seja, a gente vai escrever aí o adverbio de frequência, tá? De acordo com as atividades que estão na foto. Por exemplo, ó, ela tá aqui, ó. Curtindo com os amigos. Então, ó, pode prestar atenção aqui no texto. Tem assim, ó. I always hang out with my friends. Então, aqui você vai escrever always, que ela sempre fica com os amigos. Então, é só você vir aqui no texto e olhar o adverbio de frequência pra você colocar em cada imagem, tá bom? É assim que funciona. A atividade 3, gente, ó. Write your answers. É uma atividade pessoal, tá bom? Então, olha só. Nós temos aí 4 perguntas pra você, tá? Que o Eri tá falando pra você. E você vai responder de acordo com o seu fim de semana, tá bom? Então, olha a primeira. What do you do on weekend? O que você faz de fim de semana, tá bom? Então, você vai responder aí o que é que você faz de fim de semana. Pode responder em português, gente. Porque tem mais que haver as fotinhas das atividades, tá bom? Se você tiver muito dificuldade, pode fazer em português. Quem conseguir fazer inglês melhor ainda? Segunda pergunta. Do you help your mom or dad? How? Você ajuda sua mãe e seu pai? E como você ajuda? O que é que você faz? Tá bom? Terceira pergunta. How often do you make your bed? Com que frequência você arruma a sua cama? Então, você vai responder aqui a sua frequência, que você arruma a sua cama. E a última é... How often do you play ball? Com que frequência você brinca com bola? Brinca de bola, tá? Se você é menina ou menina e não brinca de bola, você coloca never, tá? Que é nunca. E você não tem esse álbum. Tá bom? Essa daqui, gente, são as atividades extras. São três atividades somente. Tá bom? Três questionzinhas extras, que dá 107 e 108 pra você responder. Certo? Depois, ó, voltamos aí para a página 58. Olha aqui na sua tela. Página 58, que é a atividade de revisão. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A atividade 58. Vamos embora. Aqui, ó. Listen and number. Olha só. Aqui, gente, vamos lá. Prestem atenção agora. Porque na página 58, na atividade 1, tá? Queimado vai visitar pra você. Nosso tempinho do 1 tá acabando. Então, você vai enumerar, gente, aí. Essa conversa que tem onde tem um cachorro quente, você vai enumerar. Colocar no número 1, 2, 3, 4. Então, você vai enumerar agora. Tá bom? Então, coloque aí o número 1, tá? Na frase que tem aqui. Na pergunta que tem assim, ó. Na atividade 1 da página 58, coloque aí o número 1 na pergunta que tem. How can I help you? Tá bom? Número 1. Número 2, na frase, uma frase bem grande que tem assim. I would like two hot dogs and a large soda, please. Você coloca o número 2 na sua mensagem, tá bom? Isso, é uma frase bem grande, né, gente? Você coloca o número 2. Número 3. Is that all? Is that all? Coloque 3. É a última mensagem, não sei se não me engano, tá? Is that all? Número 4 agora. Yes, thanks. How much is that? Yes, thanks. How much is that? Número 4. E agora o número 5, gente, com o preço. Isso, it's 80 dollars and 99 cents. It's 80 dollars and 99 cents. Você coloca o número 5 dentro dessa frase com o preço, tá? Número 6. Thank you. Número 6. Thank you. E número 7. You are welcome. Número 7. You are welcome. Gente, eu vou ditar a sequência em inglês dos nomes para você, tá bom? Preste atenção. Ficou assim, ó. 4, 6, 1, 7, 5, 2, 3. Ok? A sequência dos nomes fica essa, tá bom? Número 2, gente, é uma cruzadinha, tá bom? Então, você agora vai, gente, completar, certo? Com as palavrinhas, tá bom, aqui? De acordo com as ações que a gente estudou. Que é surf the net, chat, set the table, walk the dog. Então, aqui vocês vão tentar, gente, completar com palavras que tem de ser lido. A cruzadinha e depois o espaço, tá bom? Gente, down é para baixo na cruzadinha. E across, gente, é como se fosse no meio, tá? Across é entre, tá bom? A palavrinha é assim, ó. Entre e para baixo, tá bom? Ok? Na página 59, ó, gente, o que que nem passou? Ó, essa cruzadinha tá aqui, rádio de palavra, certo? Pra você completar aqui com ações que vocês realizam aí, tá bom? Na página 59, nós temos aqui, ó, look and circle. Gente, nós temos aí, ó, Melanie, Johnny, Maggie e Sandy. E nós temos as atividades que eles realizam durante a semana, tá bom? Então, se você observar bem, temos aqui, ó, o beijinho, tá? O check em cada atividade que eles realizam. Então, vocês vão ver, gente, a frequência que eles realizam essas atividades. Circulando os adverbios de frequência, tá, gente? Ó, de acordo com o que eles fazem, ó. Número 1. Então, você vai escolher um adverbio de frequência, tá, no número 1. No número 2, 3 e 4 também, você escolhe só um adverbio de frequência de acordo com a tabela. E circula. E a 4, gente, ó. Now you answered the question. Agora você responde as perguntas, gente. E a pessoal também. São 3 perguntas pessoais que você pode responder em português, tá bom? Então, número 1. What will you never do at home? O que você nunca faz em casa? Número 2. What are the fours during the week? Quais suas tarefas durante a semana? E número 3. Quando você está online com seus amigos, tá certo? Então, você vai realizar essas atividades aí. Ó, gente. Study time. Yay! Study time. Muito bem. Olha só. Gente, vocês vão realizar agora as atividades extras, que é a marido do povo e a revisão. Então, a chamada vai postar, gente, pra vocês ali do aula, tá? Lá no grupo. E, gente, nós voltamos de 9h10, tá certo? 9h10, voltamos aqui para o mundo mesmo, ok? A big kiss for you. Bye-bye! Bye!